Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote de letras de cabos no formato PNG com fundo transparente. Como vocês podem ver, todas as letras são formadas por cabos, lembram bastante aqueles cabos de modem antigos e se vocês quiserem baixar esse pacote de cabo de letras formadas por cabos, vocês podem clicar no link que está aí na descrição do vídeo, assim que vocês baixarem o pacote ele vai estar no formato .zip, é só descompactar esse formato aí no computador de vocês e lá dentro vocês vão encontrar a pastinha com todas as imagens das letras aí prontas para vocês utilizarem em montagens, em composições no Photoshop. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha, comentem, se você não estiver inscrito aqui no canal ainda clica no botão botãozinho em vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e se você quiser me seguir lá pelo Twitter, meu Twitter também está aí na descrição do vídeo. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.